O governo federal publicou no Diário Oficial da União a dispensa de licitação para a compra das vacinas Covaxin, fabricada na Índia, e da Sputnik V, da Rússia. A determinação do Ministério da Saúde vale exclusivamente para as vacinas da Barat Biotech e da Sputnik V, comercializado internacionalmente pelo Fundo de Investimento Direto da Rússia. O Ministério da Saúde afirma que a dispensa de licitação é necessária para dar agilidade ao processo de oferta dos imunizantes ao Brasil e que a compra só será realizada quando as vacinas forem aprovadas pela Anvisa. A pasta estima que a compra deve custar cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais. O Ministério não divulgou uma previsão do número de doses da vacina que deve receber das fabricantes. Nenhum dos dois laboratórios pediu à Anvisa autorização para aplicação emergencial do imunizante no Brasil.